Estava aqui no feijão, corro para o cercado Deu chegar o feijão está cozinhado Se o cercado já tenha chegado Náutra ficou do brilho lá na cara da vó dele Lá em Votoninha Ele chegado e termina de cozinhar o comer Bora cuidar Deixar a porta escurada para quando Náutra chegar ele entrar Mas... Machatola do almoço Vamos embora Náutra já deve ter chegado em casa Náutra já deve ter chegado em casa Náutra não chegou em casa ainda Oh meu Deus do céu O que foi que houve com Náutra? Porque ele não chegou em casa ainda Náutra! Olha, Paulo, a noite foi top, viu Já cheguei em casa, vou desligar para você e papai Escutou essa conversa, viu Tchau, fofo Papi A gente só vai, seu Náutra Foi papai Agora que chegou porque não chegou mais cedo Eu deixei o feijão ali para você cozinhar Fui para o cercado trabalhar Tudo fogo, tudo apagado ali O feijão queimou Porque você não chegou mais cedo não Está mais onde? Está mais Votoninha, papai Mas rapaz Passa daqui aí Você está no castigo uma semana Passa para dentro Vai aí Papai, se tiver que eu passei a luz Vai para o cachorrão Será que Náutra passou a noite mesmo lá em Votoninha, hein? O que é que você acha? Deixa o comentário abaixo aí Está doendo você, Náutra Deixa de movimento, Náutra Não, papai Não, eu vou mais não, papai Não, não, não Deixa de movimento, Náutra Ai, 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 papai Pelo amor de Deus, Náutra Do que foi, Náutra Meu bumbu está doendo, papai Seu bumbu está doendo, pois me leve, vai Me leve Você passou ali, ó Cozou minhas pernas lá no mar, papai Depois me leve, vá Me leve Me leve Não se ajeite, não Depois da terra não tem uma bicicleta, não É alto, papai Aqui é alto, rapaz Não se ajeite Está certo, papai Vai Vai Não, papai Você é pesado, papai Desça do seu bicicleta Desça do seu bicicleta Bora de pés, bora Papai Você reclamou demais, rapaz Que negócio do meu bumbu doendo, rapaz Só quer não dar o mesmo Você separa nas buraqueiras, papai Vem acompanhar Não, papai, não Pelo amor de Deus, papai Vem toda vez do que, rapaz Você que reclama demais, não Você que reclama demais Você que reclama demais Você fica passando os buracos, papai Que buracos, rapaz Você sabe que eu roubo as coisas Eu não sabe o que eu deveria gostar do mundo Porque eu não reclamo É porque você reclama demais É porque você reclama demais É porque você reclama demais Ó, eu não vou para uma travesseira aqui, papai Que roubo para uma travesseira aqui, papai Eu vou Eu vou Você pensa, eu vou Você não se ajeite não, rapaz Você não se ajeite não, a gente está Não Papai também só sabe reclamar, brigar Não me agradece nada, rapaz Você se ajeite, seu mal Eu não aguento mais você não Você se ajeite, rapaz Papai Vai ver aquele baixinho novo, ele está gostando daqui, viu E aí? Tudo bom? Bom, mentira Quando você bate, você dá uma energia É? Minha roupa é todinha, mano Que maravilha Vai fazer o que hoje? Nada Nada Estou deitado mesmo Estou deitado? É o que? Cama de casal de solteiro Solteiro, engraçado Não cabe dois não assim, nem Grudando assim Nem imprensado não cabe Ih, é, mano Mais um Olha A gente e papai lá entrou, rapaz Eita, e agora? Eita Se esconda aqui, se esconda aqui, homem Se ele não pegar aqui, não esconda Que malha, esse papai lá, eita A gente e papai Oi, papi A gente só vai, seu nado A gente de onde, papai? Só o que tem ali, seu Raimundo Está certo Beba água, rapaz Vou beber Eita, vai pegar o baixinho agora, quer ver? Tomara que ele tenha pulado a janela, meu Deus Cabelo Vivo Vivo É um fazão Já vai, já vai, já vai Vai Silma ali Bicho é jogador Carreirinha dele Chega balanço do bumbum Silma ali Ele é para me ensinar Ser jogador Menos vagueiro Quer dar uma carreirinha dele Churou, fica linda Sim, vou montar a criança, se eu estou linda Olha, nossa senhora, o que é isso, criatura? Agora você passou do limite Estou bonita não, Cresa? Não, não tem mais condições não, o negócio desse Pelo amor de Deus O que foi, mulher? Estou me arrumando com o baixinho Estou me arrumando com o baixinho Estou me arrumando com o baixinho, eu Baixinho Olha, vem papai, Cresa, vem papai Fica aqui Não corra não Volte Fica aqui Oh, sal quente, Cresa, carceiro Mas Juarez, ainda bem que você chegou, viu? O que foi, Cresa? Para você ver o estado que o Naldo estava aqui Vem aqui, Naldo O que foi que o Naldo tem? Oi papai A gente salvou O que foi, papai? Eu vou lá e botou o índio O que é, Cresa? 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 Olha, papai Deixa ele de barcarreir o menino, Cresa Deixa ele de barcarreir o menino Deixa ele de barcarreir o menino, não me diga o mesmo, rapai Vixi, mãe, eu pensei que você ia me ajudar Você está aí me entregando, hein? É, porque ontem eu mandei você para minha casa e você não barreu Por pouco Porque você não barreu Se vire também, se vire Toda vida é eu, é Papai quase me pega Vamos ver se eu não liga ele Vou lá para a botolinha